Olha, nós estamos aqui acompanhando o peixamento do açude do Denox Caxitoré É um peixamento onde com certeza vai facilitar a vida de muita gente Olha, foi feito agora há poucos instantes o peixamento aqui do açude do Caxitoré Esse peixe foi produzido ali no centro de pesquisas, aqui no município de Pentecoste E nós vamos conversar agora com o cara que é doutor no assunto Ele é o maior especialista que nós temos sobre a questão do tilápia principalmente Doutor Eymar, doutor Pedro Eymar Doutor, a situação aqui ajuda, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui ajuda muito os pescadores, é verdade? Com certeza, porque esse peixe ainda não está pronto para ser pescado Mas ele vai crescer, vai reproduzir Aí nessa reprodução deles é que vai dar sustentabilidade Porque colocando, como nós já falamos aqui, em torno de 5 a 6 mil peixes Aí mais da metade é de fêmeas E já tem delas na idade de reprodução Então rapidamente eles vão começar a reproduzir E aí vai dar mais sustentabilidade à pesca e às famílias daqui da região Doutor, vai demorar quanto tempo, mais ou menos aqui Não vamos poder pegar agora, deixar o bichinho crescer e reproduzir Quanto tempo, digamos assim, o resguardo aqui para eles começarem a trabalhar? Bom, esses que foram colocados aqui já estão praticamente na idade de reprodução Então logo, logo que eles se adaptarem aqui, eles já vão procurar fazer os ninhos Aí depois que eles fizerem os ninhos, eles vão começar a reprodução Isso é coisa de, no mais tardar, dois meses, já vai começar a produzir muito aqui Então no inverno vai ter peixe à vontade aqui, se Deus quiser Quer dizer, agora terminou o inverno Isso quer dizer que eles vão reproduzir No próximo inverno vai ter bastante peixe aqui nessa região Até porque, como a gente estava conversando, era uma dúvida que eu tinha O Tilape é meio que territorialista, ele não vai andar pelo açude do Castorã inteiro Ele vai ficar por perto, né? Não, na verdade eles vão procurar um lugar ótimo para eles ficarem Porque eles não ficam muito uns em cima dos outros Então, cada qual guarda seu território Por exemplo, quando a fêmea, cada fêmea dessa aí Vamos dizer que tem aí em torno de duas mil fêmeas Cada desova que uma fêmea dessa fizer Vai nascer em torno de quinhentos a seiscentos alevindo De cada fêmea Então é uma quantidade significativa que vai ter E elas vão procurar formar casais Aí encontram um lugar para desovar Cavam um ninho no chão Dentro d'água, claro E ali desova e ficam tomando de conta Até que os alevinos tenham condições Quando os ovos eclodem Que nascem as larvinhas A mãe pega as larvas, bota na boca E fica sustentando as larvas na boca para proteger Aí quando se vê seguro Aí solta os pequenininhos Mas fica seguindo atrás Até que eles tenham condição de tomar conta da própria vida Não tem perigo assim Desse peixe ser predado Assim, é natural, né? Que atraíra como alguns Mas isso aí é normal, né? É normal, mas como eu estou lhe dizendo As mães, quando os bichinhos nascem Elas colocam os pequenininhos na boca Aí fica protegendo Enquanto eles estão pequenininhos Eles ficam nadando na frente da mãe A mãe atrás E o macho por perto ali Qualquer animal maior que chegar Eles botam para correr Então eles são bravos Toma de conta da prole Doutor, mais uma pergunta Eu sei que Esse é o período Em que esse ano teve uma recarga Hídrica Considerável Nos açudes grandes e pequenos e médios E é um período onde a procura Está sendo muito grande Creio eu Por alevinos Para fazer o peixamento de açudes A pessoa que tem o seu açudezinho Que está interessado Como é que ele pode fazer? Qual o procedimento que ele deve tomar? Se comunica com a gente Aqui do centro de pesquisa E aí a gente Acerta a data Para a pessoa vir pegar E para açudes particulares A gente vende os alevinos Então nós temos Qualidade de alevinos Diferente da tilápia Por exemplo A gente faz alevinos Tudo macho Por que isso? Porque quando você quer criar Num ambiente fechado É melhor porque Eles não vão se reproduzir Então não vão perder energia Com reprodução E vão crescer rapidamente Tanto é que Quando eles estão em torno de seis a oito meses Já estão pesando em torno de um quilo Então a gente faz essa reversão de sexo Faz com que a população Fique toda só de machos Para crescerem mais Mas a gente também faz Os mistos Que é de machos e fêmeas Como é o caso desses que estão aqui Foram colocados aqui hoje Que é para poder reproduzir Então para engorda em cativeiro É bom só macho Aí quando é para peixamento de açudes A gente coloca machos e fêmeas Misturados para poder reproduzir Geralmente doutor Depende assim A quantidade Depende de que? Da profundidade Da quantidade d'água Do espelho Do açude A gente A gente mede O espelho médio d'água Porque eu não posso medir O espelho total E aí a gente Tenta colocar Pelo menos Um peixe A cada A cada 100 metros quadrados Certo? Então A gente mede O espelho médio do açude Porque ele vai baixar Com certeza Então é nessa base aí Que a gente faz o peixamento É baseado na área Do espelho d'água Médio E não do espelho total E nem do espelho mais Mais baixo Agora aproveitando Conversando agora com o Vicente Que acompanhou também Esse trabalho Um trabalho importante Que é considerado Porque isso aqui É a segurança alimentar De muita gente Um trabalho desse aqui Que logo logo Esse peixe vai estar reproduzindo Como o doutor Pedro Falou agora há pouco Reproduzindo Esse sinal De mais peixe Na mesa do pescador E na nossa também Com certeza Amigo Zé Como eu tinha falado Aí já A comunidade aqui Agradece bastante Aqui o Nezinho O Nezinho Passou a vida toda pescando Ele estava falando Que aqui O açude estava ruim de peixe Mas com esse Esse peixamento de hoje Com certeza Vai melhorar o peixe E eles estão muito agradecidos Ao Denox Eles fizeram a solicitação Perguntaram até pra mim Como é que fazer Eu orientei Pedissem ao Denox Eles pediram ao Denox Doutor Pedro veio aqui Se destinou a Essa grande quantidade De peixe aqui Para o povo Eu acredito que Toda a comunidade Está de parabéns Aqui a renda Dessas famílias Vai melhorar A renda dos comércios Vai melhorar Porque esse peixe O pescador pega o peixe Aí vende o peixe Aí vai comprar aqui No comércio Do meu amigo Batista Do Cláudio Aqui do Bigode Do Everto De vários comerciantes Vindo aqui E também Esses comerciantes Já podem Contratar um pedreiro Para melhorar a sua casa Contrata Um transporte Um mototáxi Então o dinheiro circula Isso aqui É uma geração de renda Que o Denox Está proporcionando Para essa comunidade E a gente agradece muito Como uma pessoa Que anda sempre Pela comunidade E tenta ajudar Nos anseios Que eles pedem Quando falaram Que o açude Estava ruim de peixe E aí eu orientei Podem pedir ao Denox Que o Denox Faz e a gente Está aqui agradecendo Ao Denox Que sempre atende Aos pedidos Da população Então está de parabéns O Denox Parabéns ao Dr. Pedro E também a comunidade Que recebeu Esse grande benefício Hoje aqui nesse dia 30 de junho de 2022 Ok Vicente Muito obrigado Nezinha Vem cá Nezinha Você é um pescador Das antigas rapaz Você é macaco Como diria o ditado Rapariga Ré de beira de estrada Aqui é acostumado Passado na casca do alho Costumado a pegar Tamba aqui Nada a pescar Pegar pescada grande Rapaz Há quantos anos Você é pescador? 50 anos Será? É? Com 70 anos 70 anos Aí as pessoas aqui Costumam Usar como? Pescar de batido De molho Molho Do jeito que der Eu corro atrás Garpão É Tudo É Você acha que Esse período agora É Entrando julho Praticamente Qual é o O O Peixe que está dando Mais aqui no Castoré Agora é bem pouquinho Todo peixe está dando Está bem fraquinho Bem fraquinho Tocanaré vai no azal É Mas é pouco também Tocanaré é peixe Sem graça É bom para comer os outros Você bota um fechamento Desse aí Ele come logo A metade É um infinito Outra coisa também Que eu queria te perguntar Isso aqui ajuda Ajuda É bom É bom demais Se o povo botasse no Castoré Botasse Nas pontas d'água Tu é doido Era bom demais Não era Tinha peixe para todo mundo Não era É isso aí Não tem nada Não Se espalha para todo canto O açude todo É isso aí Conversamos com o doutor Pedro Conversamos com o Vicente dos Usos Conversamos com o Nezi E vamos ficando por aqui Com essas imagens belíssimas Aqui do nosso Açude Caxi Toré Um forte abraço a todos E aproveite Degrada Senta o dedo aí Curte esse negócio E compartilhe Valeu galera Aleluia